O jornal hoje, desta quarta-feira, começa com um assunto que já tirou a paciência de muita gente. Muita mesmo. Sua, minha, de todo mundo que deve estar assistindo a gente. São as vendas por telefone. Reparou como tem empresas ligando pra gente todos os dias, né? E oferecendo de tudo, né? Oferecem seguro de carro, filtro de água, assinatura de revista, cartão de crédito, conta em banco, é uma loucura. E aí, como é que será que eles conseguem os nossos dados? Muitas vezes é troca normal de informação entre as empresas. Pois é, na rua Santa Ifigênia, na região central de São Paulo, nós encontramos vendedores de CDs com dados de contribuintes, aposentados e assinantes de telefone. A negociação é feita no meio da rua. Nossos produtores se mostram interessados em comprar uma lista com cadastros de contribuintes. O vendedor oferece um CD. Vai 250 para tu puxar. Você pode escolher, você quer? Vem quantos nomes? Ah, vai todo mundo colocar o imposto. A gente vai saber o que é que vai dar a manhã. Ele sugere ainda outros cadastros. Tem a receita, o imposto federal, tem todo mundo que vai colocar o imposto. Tem a lista de telefone, todo mundo tem o telefone da operadora aqui em São Paulo. E tem o INSS para o seu que apresentar. Hoje voltamos para a compra. O vendedor não fica com a listagem na mão. Pede um tempo. Em alguns minutos, volta com o CD. Você viu, senhor? Opa! Nem sempre as empresas conseguem o cadastro de futuros clientes comprando CDs ilegais como esse. Às vezes é o próprio consumidor que informa dados pessoais no momento de uma compra, na abertura de um crediário ou na inscrição para uma promoção comercial. E algumas empresas repassam essas informações para outras. Segundo o PROCON de São Paulo, isso é abusivo porque fere o direito à privacidade. Ela não pode simplesmente pegar um dado que o consumidor não deu a ela e incomodar o consumidor. Esse advogado dá dicas de como se proteger. O recomendável é sempre colocar o endereço comercial, até por uma questão de segurança. Eu preservo a segurança da minha família e da minha residência. A insistência da venda por telefone, muitas vezes, pode ter um efeito contrário. Nunca comprei e não pretendo comprar nenhum produto na imposição. Eu falo que eu não estou interessado no produto e eu não compro. São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo são os únicos estados com leis que regulamentam o recebimento de ligações de telemarketing. Quem não quiser receber ligações, precisa se inscrever. Trinta dias após a inscrição nesse cadastro, as empresas não podem ligar para esse consumidor. Mesmo nos estados onde a lei não existe, o telemarketing tem que obedecer regras. A empresa só pode ligar para quem lhe forneceu espontaneamente o telefone. As empresas não podem ligar em horários inconvenientes, muito cedo, muito tarde ou nos finais de semana. E por último, a empresa deve respeitar o consumidor e não deve ficar insistindo se ele disser que não tem interesse no produto. O advogado de defesa do consumidor explica, o cadastro só é necessário em algumas compras. Em caso de compra à vista, com o cartão de crédito, que não existe análise de crédito, o consumidor não é obrigado a preencher cadastro algum. A prática das lojas exige esse preenchimento de ficha. Vale lembrar, o contribuinte não é obrigado a preencher. Muito bom saber. A nossa produção entrou em contato com a Associação Brasileira de Teleserviços, mas até agora eles não deram retorno sobre as críticas dos consumidores. E nós entregamos o CD comprado na Rua Santa Efigênia aos promotores do Ministério Público de São Paulo que vão investigar a denúncia.